Um novo segredo foi descoberto no Brookhaven, e no vídeo de hoje nós vamos até a casa abandonada pra tentar encontrar esse novo cofre secreto. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e assiste esse vídeo até o final. Bom galera, nós estamos aqui no Brookhaven porque parece que nós temos novos segredos para descobrir, beleza? Não sei se vocês perceberam, mas o Brookhaven teve uma atualização secreta que quase ninguém percebeu. E parece que nessa atualização o Wolfpack resolveu colocar alguns segredos que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, beleza? O que que acontece galera? Eu já vou mostrar aqui pra vocês logo de cara. Olha isso daqui, o Brookhaven ele atualizou faz mais ou menos uns 3 dias. Olha isso daqui ó, 3 dias que o Brookhaven atualizou. E essa atualização basicamente foi aquela atualização que teve pra tirar as coisas da Páscoa. Lembra que tinha vários carros da Páscoa aqui no jogo e tudo mais? Então, o Wolfpack fez essa atualização pra tirar os carros da Páscoa, beleza? Vocês podem ver que eu não tô encontrando mais os carros... Eles tão aqui ainda! Os carros da Páscoa ainda tão aqui, eu achei que eles tinham sumido já. Mas na verdade o que sumiu foi aqueles minigames que estavam aqui. Inclusive eu não tenho mais o carro hard, né? Porque eu não tenho mais como pegar ele. Ué, será que eu vou ficar sem o carro hard? Não tem como eu pegar o carro hard, porque eu não tenho. Olha isso, eu não fiz a quest, então eu não tenho como pegar. Eu não acredito, velho. Eu quis fazer e não fiz no live com vocês, mano. Olha isso daqui. Bom, beleza. O que tem muita gente falando por aí, galera, é que nessa atualização que teve pra tirar as coisas de Páscoa aqui, né? Os negócios aqui da Páscoa que tinha pra fazer os minigames. O Wolfpack adicionou novos segredos, beleza? E é esses segredos que a gente vai tentar ver se realmente estão aqui no Brookhaven ou não. Eu vi o vídeo daquele O1G, aquele youtuber gringo que faz vários vídeos falando sobre os segredos. Vocês mandaram muitos vídeos deles. E um dos vídeos é esse vídeo aqui, onde mostra um segredo na casa abandonada, beleza? Então a gente vai lá na casa abandonada pra ver se realmente existe um segredo. Parece que esse segredo aqui, ó, tá dentro da geladeira que fica lá na casa abandonada. Então vamos pegar aqui o nosso carro pra ir lá pra casa abandonada. Eu vou roubar o carro da SWAT, eu não tô nem aí, mano. Hoje eu tô bandido, velho. Hoje eu vou roubar... Ah, o cara deletou o carro, velho. Beleza, então vamos pegar o carro da Páscoa Extreme, porque esse aqui eu ainda tenho. Vou de carro aqui, ó, do Extreme pra gente poder ir pra lá. Vamos por aqui, ó, vamos pra lá. Porque eu quero ver se realmente existe esse segredo ou não. Não sei se vocês lembram, mas a gente conseguiu encontrar um segredo aqui da última vez que a gente veio procurar segredos aqui nessa casa abandonada, que basicamente era um segredo que tava debaixo da casa abandonada, mano. Parece que tinha aparecido uma mensagem da agência debaixo da casa aqui, mano. Muito esquisito, mano. Muito bizarro e é isso que a gente vai tentar ver se realmente tem esse segredo, beleza? Bom, pelo que a gente viu lá na foto, ó, parece que esse cofre aqui, esse cofre secreto, ó, pode olhar aqui, ó, junto comigo, parece que ele tá perto da geladeira, né? Vamos ver se ele realmente tá aqui dentro da geladeira. A gente vai ter que colocar aquela buga saco de dormir pra gente ver se realmente tem um segredo. Eu sei que muita gente não sabe, tá? Muita gente não conhece, mas tem um segredo aqui nessa parte aqui, ó, que é o... parece que é o sofá aqui, ó, da casa, né? Isso aqui é tipo um sofá que você... é tipo um armário, na verdade, que você consegue abrir ele e ver que aqui dentro tem uma fita secreta que você consegue colocar no cinema. Então isso daqui é um dos segredos aí que poucas pessoas conhecem. Quem tá começando a jogar Brookhaven agora não sabe ainda desse segredo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que realmente tem uma fita secreta aqui. Só tem que abrir essa parte de cima, essa porta aqui, você precisa abrir ela lá na agência, tá? Então se a gente colocar aqui, ó, o saco de dormir, a gente consegue burlar o sistema e olhar aqui por dentro. Olha aqui, ó, a gente consegue ver aqui dentro do negócio, mas a fita não tá aqui porque a gente ainda não ativou lá a... a alavanca, né? Ela só aparece aqui quando a gente ativa a alavanca lá dentro da agência. Bom, beleza. Então esse segredo aí a gente já sabia que tinha aqui na casa secreta. Agora a gente precisa ver se realmente tem um cofre aqui dentro dessa geladeira, mano. A gente precisa tentar colocar o buga-saco de dormir de um jeito que ele fique pra dentro pra gente ver se realmente tem esse negócio que tá todo mundo falando que tem. Inclusive, eu vi alguns comentários de vocês no último vídeo e eu até quero ler com vocês porque parece que uma menina descobriu um novo segredo aí e eu quero ver se isso realmente é verdade. Ela disse que ela descobriu um segredo bizarro aqui dentro do Roblox, do Brookhaven e a gente vai tentar ver se realmente acontece isso com a gente ou não. Ela falou que aconteceu no último update de três dias atrás. Vamos ver se isso é verdade ou não. Bom, beleza. Tamo aqui deitado. Vamos ver se a gente consegue ativar a câmera aqui pra dentro, ó. A gente tem que chegar um pouco mais perto ainda, ó, que eu não vou conseguir ver pro lado de dentro. Então, vamos tentar colocar... Mano, o cara colocou um negócio em cima da minha, mano. É pra complicar mesmo, né, mano? Vamos tentar... Ai, coloquei aqui. Acho que aqui vai dar pra gente ver certinho dentro da geladeira, ó. Vamos tentar entrar com a câmera dentro da geladeira, ó. Eu acho que eu consegui. Eu acho que eu consegui entrar dentro da geladeira. Aparentemente, não tem nada aqui dentro, ó. Não tem nenhum cofre. Vocês estão vendo aqui, ó, que era pra ter um cofre aqui e não tem um cofre. O que que acontece? Pode ser que a gente tenha que ativar esse cofre aí pra ver se a gente consegue ver ele ou não. Porque, ó, vocês podem ver que aqui dentro desse armário aqui, ó, não tem nada, ó. Não tem a fita secreta, por exemplo. Se eu for lá na agência e ativar os botões... Deixa eu pegar essa moto aqui, mano. Vou colocar a moto desse cara aqui, mano. Não tô nem aí, velho. Deixa eu pegar a moto aqui, ó. Vou roubar a moto do cara só pra ir ali na agência rapidão. Ó, vamos aumentar a velocidade da moto dele pra 200, pra gente bem rápido. E a hora que ele pegar a moto... Mano, eu não consigo aumentar. Ah, eu não consigo aumentar a velocidade da moto dele, mano. Ou eu consigo, né? Eu acho que eu consegui, mano. Olha como ela tá indo rápido. Tá, beleza. Vamos parar aqui na agência. Vamos ativar todas as alavancas. E vocês vão ver que vai aparecer o negócio secreto lá dentro. Ó, vou ativar a alavanca número 1, 2, 3, 4... Ah, 3 não, né? Não existe a 3, mano. A 3 ainda não existe. Vamos ativar a 4. Agora vamos voltar lá na casa de novo. Vem embora. Cadê? O cara vai querer uma carona? Não, ele pegou a moto dele. Beleza. Vamos voltar lá pra casa abandonada. Vocês vão ver que vai... Nossa senhora, eu fiz um drift aqui sem querer na montanha, mano. Vocês vão ver que vai aparecer o segredo. Então provavelmente a gente tenha que ativar alguma coisa pra aparecer esse copre aí nessa casa abandonada. Não sei se realmente existe... Minha nossa senhora, mano. Eu tô jogando o negócio do outro lado ali, ó. Olha lá. Ó, aqui dentro apareceu a fita. Vocês viram que não tinha nada ali dentro. Eu que fiz aparecer ativando a alavanca. Então talvez a gente precise fazer alguma coisa pra poder ativar também o cofre dentro dessa geladeira aqui da casa abandonada, beleza? Só que o que que acontece, galera? A gente ainda não sabe como fazer isso e nem sabe se é verdade também. Porque tem muita gente que fala um monte de coisa e às vezes nem é verdade o que tá rolando aqui no Brookhaven. Mas agora eu quero ler um comentário no meu vídeo que foi um comentário muito específico de uma menina e eu quero ler com vocês pra vocês verem se realmente aconteceu isso ou não, tá? Faz muito tempo que a gente não vê coisas secretas aqui no Brookhaven e eu quero muito saber de vocês se realmente aconteceu esse segredo aqui que a menina tá falando. Ó, ela comentou assim no meu último vídeo. A Andréia Lobo comentou assim, ó. Soube que depois da atualização de Páscoa veio um novo segredo. Eu tava pegando aquele tal livro da casa de vidro, sabe? E daí tava no server privado. Daí a minha câmera ficou toda preta e pareceu tipo uma história. Era a minha skin escavando aquela terra da casa com a pá. E depois eu caí num buraco e do nada eu mudei de jogo para um jogo chamado Você, a partir de agora, está num desafio. Só que tava escrito em inglês. Depois apareceu tipo vários minigames muito estranhos. Era tipo o Squid Game, sabe? O Round 6. Num desafio eu perdi e fui teleportada de novo para o Brookhaven. Só que eu não peguei o livro. Só que eu não peguei só no livro. Eu fiz outras coisas como ativar os arcos e foi no final disso que eu percebi eles estão voltando e para ficarem. Bom, esse foi o comentário da Andréia Lobo, mano. O pessoal aqui, ó, comentou várias coisas. Nossa, que estranho, que estranho. Que casa de vidro? Eu tenho alegria. De um alvo de Páscoa, mano. Então o que acontece, galera? Ela disse que ela foi teleportada para um outro jogo, um outro minigame. Um novo segredo aí, parece que surgiu. Ela falou que ela pegou um livro secreto numa tal casa de vidro. Eu não sei se tem uma casa de vidro aqui, mano. Deixa eu pegar minha casa aqui, número 23, mano. Antes que alguém pegue. Já pegaram, né, mano. Beleza, já pegaram a minha casa. Eu vou pegar a casa 24. Então, eu não sei qual casa de vidro é essa que ela está falando que tem que pegar o livro, mano. A única casa de vidro que eu conheço aqui no Brookhaven é essa daqui. Mas eu não lembro se tinha algum livro dentro dela, mano. Essa é a casa mais de vidro que eu conheço. Pode ser que seja alguma outra casa? Não sei, ó. Vou pegar essa casa aqui, por exemplo. Vamos ativar. E vamos ver se tem algum livro dentro dela que dê para a gente pegar. Porque ela falou que ela pegou o livro, ativou os arcos e depois ela foi teleportada para um minigame, ó. Nessa casa aqui, eu não sei se tem algum livro secreto. Vamos ver se tem algum livro secreto aqui nessa casa, ó. Ó, tem um livro aqui. Não sei se dá para pegar. Dá para pegar esse livro. Dá para pegar esse livro. Ó, pode ser esse livro aqui da casa de vidro que ela está falando, mano. Vamos ver o que mais que tem aqui no andar de cima. Se tem mais algum outro livro, ó. Tem mais uma estante de livros aqui. Deixa eu tirar esses livros aqui para ver se a gente consegue pegar, ó. Dá para pegar esses livros aqui também. Ó, também dá para pegar aqui da estante. Tem uma câmera aqui, inclusive, também para a nossa segurança. E aqui no andar de cima tem o cofre e tem mais livros também. Ó, nessa casa aqui, inclusive, bem estranho, galera. Tem muito livro. Será que é nessa casa que ela fez o segredo e foi teleportada? Bom, me digam aí se vocês conseguem fazer alguma coisa. Se vocês conseguem descobrir alguma coisa. Nossa senhora, eu caí, mano. Me digam aí. Testem essa teoria da menina aqui. Como que é o nome dela? Da Andrea Lobo. Testem essa teoria dela que diz que tem um novo segredo aqui nessa casa de vidro, tá? Não sei se essa daqui é a casa de vidro que ela está falando. Pode ser outra casa de vidro, tá? Mas testem aí e me digam aí nos comentários se vocês conseguiram descobrir algum segredo, tá? Eu vou testar o que vocês comentarem aí. Então, deixa aí nos comentários tudo o que vocês conseguirem de novidade, de coisa, para a gente tentar descobrir se realmente existe esse novo segredo aqui no Brookhaven, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês assistiram até aqui e já deixaram seu like. Aqui do lado, procuram mais dois de Roblox. Vai lá, acho que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Um beijo e tchau. Falou! Um beijo e tchau.